Poesia a respeito de uma pedra e de jardias de Vasconcelos, Sr. Carlos. Talvez o Sr. ainda seja metafisicado, o vosso mundo idiosincrático. Conto a minha epistemologia acertórica. Então, o vosso escatós, Sr. Carlos, eu não sei se existia um caminho. Todavia sei da existência da burguesia, compreendo a vossa hermenêutica, sempre apofântica. A minha sabedoria indelével, duvido da existência desta pedra. O vosso verso tom somente um trilho. O meu sorriso, inefável afeto. Conto a mim, sou apenas a existência de muito carinho. O meu substrato. A vossa misericórdia, ainda recordo. Nada foi muito fácil. Todavia, no meio do caminho, não tinha uma pedra. Entretanto, várias montanhas no alto, era possível ver o tamanho do sol, o brilho do hidrogênio. A magnitude do tempo. Então, Sr. Carlos, contemplei a vossa imaginação. Sabe o que é sentir o silêncio da alma? Ver no próprio corpo a mimetização do DNA mitocondrial. Posteriormente, uma infindável escuridão. Portanto, Sr. Carlos, eu nunca esquecerei destas imaginações nas fatigadas manhãs, nascidas. Entretanto, Sr. Carlos, jamais deixarei de pensar em sua poesia. Todavia, entenderei das vossas recordações. E de Jardias. E de Jardias. E de Jardias. Divas Concelos. Entretanto, Sr. Carlos. Obrigado.